Pé de Serra Bom, NR veículos, bora Cris, bora todos os óculos, simbora! Lorena diz onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Eu vivo triste, meu amor me beija, e mesmo que não seja um beijo de amor Ter seu beijo sei que me venena, mas não tem a pena ser dematador Eu quero um beijo e lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador Quero um beijo e lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador Lorena diz onde é que tu tava, onde é que tu tava, tava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Chegava perto, me dá um arroz, que eu já tô hoje, de tatuar Acende o fogo da minha fogueira, que a noite inteira eu só voltei morrer Te procurando, meu amor te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer Te procurando, meu amor te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer Morena diz onde é que tu tava, tava onde morena, tava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Cláudio e Lua, melhor picante, Boa Vista Meu parceiro Gabriel Bota Eletronde, segurança, digital express Lorena diz onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Eu vivo triste, meu amor me beija, e mesmo que não seja um beijo de amor Esse é o beijo, sei que me envenena, mas eu tenho a pena, se ele é matador Eu quero um beijo e lascar o cano, pois eu sou baiano, um cabra beijador Morena diz onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Chega pra perto, me dá um arroz, que eu já tô rosto, de tanto ruer Acende o fogo da minha fogueira, que a noite inteira eu só voltei morrer Te procurando, meu amor te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer Te procurando, meu amor te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer Uma areninha, onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tu tava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Meu parceiro que é que é o dos prazeres, pizzaria e choperia maluca Fundo Santa Cruz, comercial e conveniência Loureiro Chão de graça